O vereador Bolão presente, o Marcelão presente, o vereador Zazito presente. E já a segunda reunião, projeto de lei. Cadê a ata? Já leu? A ata da sessão anterior. Já leu que é a lei você mesmo? A ata do vídeo ordinário, comissão de controle e tomada de preço. Às 30 dias do mês de setembro de 2016, a conta desta gestão, o presidente do senhor vereador Zazito, mesmo aprovado por nome e unidade, relator do projeto, o vereador Zazito, para o Zazito, para o Zazito, para o Zazito, para o Zazito, para a aprovação. Vai ser que eu consegui, visto ao vereador Marcelão, na mais a vez, tratar o senhor, convocou o vereador para o dia 16 de outubro de 2015, o Paraná da Casa da Lei, pelo convite do vereador Bolão e demais vereadores da comissão. Lida a ata, senhor presidente, que sou eu mesmo. Alguém quer mudar alguma coisa na ata? O vereador Marcelão falou que não, o Bolão falou que não. Termo de comparecimento, sei lá, já assinamos, vamos assinar. Vereador do dia, processo, processo, projeto de lei, Jardim Pinheiro, relator vereador Bolão, pela aprovação do matéria, eu acompanho o relator, vereador Marcelão. Acompanho o relator. Aprovado. Vereador Rogerinho, se eu dispõe, sou o coletivo municipal, vereador Bolão pela aprovação da matéria. Eu acompanho o parecer, vereador Marcelão. Eu também acompanho o vereador Bolão. Processo número 3, autoriza o contrato da operação de crédito, federal, oferecer a operação da matéria, relator vereador, se pela aprovação da matéria, como voto, vereador Bolão. Qual que é o projeto, presidente? Terceiro? É, autoriza o contrato da operação de crédito. Eu voto com o relator. Vereador Marcelão. Como é o autor? Senhor presidente. Pois não, excelente. Esses processos 7.930, barra 2014, do projeto de lei 262, barra 2014, e o processo número 7.964, barra 2014, do projeto de lei 264, barra 2014, ou seja, o 4 e o 5, eu queria pedir vista, senhor presidente, em função do PPI, que é a previsão do orçamento de 2015, R$ 2,3 bilhão, e eu vejo R$ 1,8 bilhão. Eu queria dar uma... A revisão, tá bom. A revisão. Eu queria pedir vista a esse processo. Eu concedo, dentro dos prazos regimentais, vista do vereador Bolão. E você, vereador, como vota o vereador Marcelão? Concedo a vista para o vereador Bolão também. Nada havendo mais, agradeço ao presidente de todos, declaro encerrado a reunião, convocando o seu vereador para a próxima reunião, dia 28, 2015, e está encerrado a sessão. Agradeço, senhor presidente. Eu agradeço, senhor presidente, e como sempre, o presidente, os demais vereadores, o vereador Marcelão, sempre no horário.